Corre aqui que eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida, não sai desse vídeo, fique aqui até o fim O que é impossível pra você, o meu Deus manda eu te dizer que ele vai resolver Essa causa impossível, essa porta fechada, esse caos que você tá vivendo Pode parar de chorar, se levanta agora, reaja, porque Jeová tá descendo do trono pra te integrar a vitória Pastora, eu tô desesperada, eu tô desesperada Enxugue as lágrimas e se levante, você nasceu pra ser vencedor, você nasceu pra ser vencedora E eu estou aqui até o dia que Deus me permitir pra lhe botar pra cima A minha missão aqui na Terra é essa, levantar pessoas e ministérios Levantar um povo eleito por Deus e você é um povo eleito por Deus O teu ministério foi um ministério que Deus te deu A túnica foi Deus que te deu, esse emprego, essa faculdade, esse curso, esse trabalho, essa família, esse casamento Eu não sei onde essa palavra vai se aplicar na sua vida Mas eu estou aqui pra te levantar enquanto Deus me permitir na mídia Eu estou aqui pra te levantar Levante agora, as portas trancam, as portas fecham e não é ninguém que fecha É Deus Não é, pastor, alguém armou pra mim, alguém tramou pra mim Pare com isso Porque se Deus permitiu, foi ele quem permitiu Foi ele quem fez a porta se fechar Foi ele quem fez o teu casamento acabar Porque ele ouve o que você não ouve, ele vê o que você não vê E ele vê lá na frente Então ele sabe o que faz Eu não aceito mais choro, eu não aceito mais lamúria Se levante agora E todas as vezes que você perceber que está sofrendo ataque, contra-ataque Seja em rede social, seja no reino físico, natural, seja na família, seja em casa, no trabalho, na faculdade Aonde quer que seja É porque o teu milagre vai chegar e vai virar notícia Eu sempre digo isso Se alegrem pelas provas, pelas lutas, pelas portas fechadas, pelas perdas, pelos lutos Porque todavia o Senhor cuida de mim, cuida de você e a permissão de tudo é dele Então deixe nas mãos dele porque vem coisa grande pra você aí Agora parem de ficar se lamulhando Caiu, se levantou Ah, para de ficar chorando Chorou um pouquinho, acabou Enxuga as lágrimas Vá sorrir Vá agradecer porque você tem vida Você tem tudo Vão-se os anéis E ficam-se os dedos Você já ouviu esse ditado? Ou seja, você perde carro Você perde casa Você perde dinheiro Vá-se embora o casamento Vá-se embora o que tem que ir Mas o importante é a presença de Deus na sua vida E fôlego Se você tem fôlego de vida Você tem tudo Vá suar Vá camisa Vá levantar Vá trabalhar Vá correr atrás Se o dinheiro não tá dando aqui no trabalho Tampouco, procure outro Dê seu jeito Vá fazer seus corres Só não deixe de sonhar E de fazer seus corres Uma porta fechou Corra pra outra E assim sucessivamente Você só não pode desistir Eu lhe proíbo de você desistir E eu vou dizer de novo E vou deixar gravado Preste bem atenção Enquanto o Senhor dos Exetos Me permitir Em todas as minhas redes sociais Ou uma que seja Com um seguidor só A minha missão É levantar você E eu farei isso Até o fim da minha vida Ou se não der Até o fim da minha vida Assim ele queira Eu farei até o meu último dia aqui Pegue esta palavra E se levanta No nome de Jesus Conte comigo Em oração Deus abençoe E aí Obrigado.